Agora vamos falar de esporte porque Vasco e Flamengo já estão aqui na capital e treinam hoje. Ao vivo o repórter Fred Rocha traz os detalhes para a gente direto da Arena da Amazônia. Boa tarde Fred. Olá Marcela, olha isso mesmo, o Vasco e Flamengo chegaram ontem a Manaus. Cerca de 500 torcedores foram recepcionar a equipe do Vasco da Gama no aeroporto Eduardo Gomes e 250 flamenguistas também foram recepcionar a equipe rubro-negra. Vasco e Flamengo estavam em pré-temporada. O Vasco fez o jogo treino contra o Volta Redonda, acabou perdendo pelo placar de 1 a 0. Já o Flamengo vem de um jogo amistoso contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia no último domingo em Brasília. Também empatou pelo placar de 0 a 0. Neste momento o Vasco treina aqui na Arena da Amazônia, fez aí um treino técnico. A princípio o técnico Doriva deixou o treino aberto para a imprensa, mas em um certo momento acabou aí fechando para acertar alguns detalhes da estratégia de técnico para o jogo de amanhã contra o Flamengo. O Vasco que contratou 12 jogadores para esta temporada, trouxe 6 para Manaus para este confronto contra a equipe rubro-negra. Dentre os mais conhecidos está Marcinho, um jogador que no ano passado esteve no Vitória da Bahia, que acabou sendo rebaixado, mas este, por enquanto, é um dos principais nomes da equipe carioca. Daqui a pouquinho, quem vai entrar aqui no gremado da Arena da Amazônia será o Flamengo, que realizará também um treino logo depois do Vasco. O Flamengo traz para esta temporada o atacante Marcelo Cirino, que foi o principal destaque aí do Atlético Paranaense no ano passado, um jogador aí que andou sendo cobiçado também pelos times paulistas. Cirino deve, daqui a pouco, também treinar com o Flamengo aqui na Arena da Amazônia. Neste momento, o tempo está um pouco nublado, chove um pouquinho aqui, mas o Flamengo deve, mesmo debaixo de chuva, entrar para fazer o treino aqui na Arena da Amazônia. Daqui a pouco, eu volto para falar sobre como vai ser aí o esquema de segurança para esta partida de amanhã entre Vasco e Flamengo. Marcela. Obrigada. Daqui a pouco, então, o Fred volta ao vivo da Arena da Amazônia. O transporte escolar tem novas regras. A presença de um monitor treinado dentro da condução, por exemplo, vai ser obrigatória. Por isso, começou ontem o DETRAN um curso de qualificação. Nicole já trabalhou com crianças, mas a partir deste ano, será monitora de uma condução escolar. Vim me especializar mais, entendeu? Ter os cuidados, os primeiros socorros, como vem no curso, né? E para quem pensa que só as mulheres sabem lidar com as crianças, Reginaldo garante que será um ótimo monitor. Nós somos pais, nós cuidamos bem das nossas crianças em casa, nós iremos cuidar bem das outras crianças no caminhão à escola. A atividade do monitor, até então, era apenas recomendada pela lei. Será publicada esta semana uma portaria que torna obrigatória a presença de um profissional treinado para trabalhar em transporte escolar. E para isso, o DETRAN está realizando um curso de capacitação. Atualmente, 48 empresas são sindicalizadas. A importância dessa monitora é dar mais segurança para o nosso trabalho. A criança, quando ela é acompanhada com a monitora, ela não vai ter facilidade de ficar solta no cinto de segurança. A partir de fevereiro, quando inicia o ano letivo, o DETRAN vai realizar a campanha Volta às Aulas. E as vãs escolares vão ser fiscalizadas, para garantir, além da presença de um monitor, que todas as determinações da lei estejam sendo obedecidas. O Código Nacional de Trânsito determina que as conduções escolares atendam os seguintes requisitos. Registro como veículo de passageiros na SMTU. Faixa amarela com inscrição escolar na lateral, tacógrafo, extintor de incêndio e cintos de segurança em número igual à lotação do veículo. Além disso, o motorista deve ser habilitado na categoria D e ser aprovado em um curso para condutores de transporte escolar. Se ele não tiver, o veículo vai ser apreendido, a habilitação vai ser apreendida e o veículo fica sem circular até que sejam refeitos todos esses itens de segurança. A inscrição para o curso de monitor deve ser feita no próprio DETRAN. O monitor deve ser maior de 18 anos, claro, ter no mínimo ensino médio e ser encaminhado por um condutor credenciado junto ao DETRAN. Janeiro é o mês ideal para conseguir uma oportunidade de estágio. Só o IEL oferece mais de 2 mil vagas. E o serviço público é o setor que mais tem procurado estagiários no Amazonas. Todos os dias tem gente à procura. É uma boa forma de a gente entrar para o mercado de trabalho, entendeu? Para a gente procurar uma boa profissão daqui para frente. A Giovana tenta um estágio desde o ano passado. É muito bom a gente ter o primeiro emprego para ter mais experiências e cargos no currículo. Esse é o melhor momento para quem está à procura de uma vaga para estagiar. Esses contratos aí foram fechados só nos primeiros dias de janeiro. No IEL, estão abertas 2.500 vagas. Esse início de ano é uma época especial para o estágio porque as empresas fazem todo o planejamento em 2014, principalmente ao órgão público e à indústria. E a partir de janeiro é executado esse planejamento. Então é uma crescente muito grande de vagas. Antes de qualquer coisa, o candidato precisa primeiro se cadastrar na página da Fianna Internet. Foi o que a Carolina fez. E há seis meses ela faz parte da equipe de telemarketing desta empresa. Não é meu primeiro, não é o segundo, mas eu tenho ganhado muita experiência para futuramente entrar no mercado de trabalho e conseguir emprego. A empresa já aproveitou pelo menos 12 estagiários. A empresa tem essa política de investir na mão de obra do estagiário para que a gente possa formar a mão de obra para o nosso mercado de trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, a remuneração média de um estagiário é de cerca de 800 reais no país. Mas o valor depende muito da empresa. Muita gente foi hoje à sede do TRE do Aleixo aqui em Manaus em busca do título de eleitor ou para resolver pendências. A procura tem sido tanta que o atendimento vai ser descentralizado. Mãe e filha chegaram bem cedo, às 5 da manhã. É que a Rosiane, de 18 anos, precisa do título de eleitor para concorrer a uma vaga no IPHAN. Ontem eu vim com ela e não peguei a senha. E hoje eu tinha que vir bem cedinho porque quando eu cheguei ainda fiquei lá no frente da Caixa Econômica. Ficou longe. É. Cássio também não tem título. Como ele vai começar a trabalhar, precisa apresentar o documento. Dar entrada no meu seguro-desemprego e para dar entrada no meu novo emprego. E para tirar a primeira via são necessários documento original de identificação com foto, comprovante de residência atualizado, para homens acima de 18 anos, certificado de reservista ou de dispensa. Por dia, o TRE distribui 300 senhas para serviços como a emissão de primeira via do título de eleitor, transferência e revisão do documento. Além do cadastro biométrico, que começou em novembro do ano passado e vai até abril de 2016. Até agora, 20 mil eleitores de Manaus já participaram do processo. Dependendo da demanda, o número de atendimentos pode chegar a 500 por dia. Seu João chegou às 4 da manhã. Ele foi um dos primeiros a fazer o cadastro biométrico nesta manhã. Se preparar antecipado, né? Para estar sempre preparado com a documentação em dia. Para facilitar o atendimento, a partir de fevereiro, o TRE deve começar a descentralizar os serviços. A ideia é que na primeira semana de fevereiro, nós iniciemos a descentralização do atendimento do eleitor, já no centro de convivência da Aparecida. Vamos ter um chefe de cartório, um representante dos cartórios, nesse centro de convivência, para disponibilizar todos os serviços ao eleitor. Outros 70 servidores vindos do interior do estado devem reforçar o atendimento em Manaus nos próximos dias para atender a demanda da capital. Daqui a pouco, o Secretário de Segurança monta um esquema para os jogos na Arena da Amazônia e ainda, em sério, o público envia comissão para investigar o vandalismo em Quaria. Já, já. Tchau. Tchau.